Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Tô aqui há uma hora preparando aqui a entrevista que eu vou fazer com o Rodolfo Landim, candidato à presidência do Flamengo, né? A gente tá aqui, inclusive eu tô aqui no comitê do candidato, né? Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. E aí surgiu toda essa notícia de uma briga, de uma discussão do Diego Alves com o Dorival Júnior. A gente tá nessa correria aqui pra gravar essa entrevista que vai ao ar amanhã aqui no canal Paparazzo Rubro-Nego, dessa corrida presidencial do Flamengo. E a gente tá preparando isso tudo pra vocês, vamos conversar com o outro lado também, com o Ricardo Lomba depois. E hoje essa conversa é com o Rodolfo Landim. Sobre essa questão do Diego Alves, fica muito claro que continua tudo daquela forma, o problema do Diego Alves não era com os jogadores. Ele foi reunir os jogadores na terça-feira pra explicar o que tava acontecendo. A informação que chega pra gente é que o Dorival havia prometido pra ele que ele não precisaria viajar. E quando chegou em cima da hora de viajar pro jogo contra o Paraná, o Dorival virou pro Diego Alves e falou, você vai viajar. Mas você não falou que eu não ia pro jogo? Não, você não vai pro jogo, mas você vai viajar. E aí que houve toda essa situação, uma promessa pro Diego Alves que ele não viajaria e depois ele viajaria. E aí aconteceu tudo isso, não é que ele seria relacionado. Bem, o problema aconteceu, o Diego Alves, eu confirmei inclusive com gente de dentro do clube, houve a discussão sim do Diego Alves com o Dorival Júnior, uma confusão tremenda. Quase aconteceu coisa pior, o clima péssimo, porém o problema não é com os jogadores. O Diego Alves combinou um dia antes com os jogadores do elenco do Flamengo, na terça-feira, de conversar. O Dorival no dia seguinte, na quarta-feira, chamou o Diego Alves junto com os jogadores e foi dar uma prensa do porquê que tava chamando os jogadores pra conversar, pra contar, pra, vamos dizer assim, fazer intriga, não entender do Dorival, sem ele estar presente. E aí deu essa confusão toda, discussão feia lá no Ninho do Urubu. Isso aconteceu ontem e hoje isso tá vindo à tona, vários veículos postando, inclusive informação de dentro do clube confirmando o que realmente aconteceu. O problema é mais um aí na carreira do Dorival. Dorival tem uma série de problemas que aconteceram com os jogadores na sua carreira e também não é o primeiro problema de indisciplina do Diego Alves, mas agora a situação ficou muito feia, ficou complicado, né? Uma discussão dentro do treinamento com o treinador. Então, a gente acredita que a situação de Diego Alves nesse momento fica insustentável no Flamengo. Vamos ver o que acontece até o final do ano. Se o Dorival não continua, a diretoria a gente não sabe se fica, se muda. Inclusive, a gente tá fazendo essas entrevistas aí com os presidenciáveis. A gente não tem como saber qual a diretoria que vai estar no poder no ano que vem e a gente não sabe o que vai acontecer. Essa pode ser, inclusive, uma das perguntas a se fazer pro Rodolfo Landim. Fique ligado aí no canal. Eu vou avisar o horário que a entrevista vai sair. Eu vou editar quando tiver prestes a divulgar. Eu aviso a vocês. Galera, não deixe de se inscrever lá no gavianews.com, tá? www.gavianews.com Você se inscreve e recebe as notícias do Flamengo no seu WhatsApp, sem necessidade de grupo. Vale muito a pena. Utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto pra vocês. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, like maroto no vídeo. A gente volta aí amanhã com a entrevista com o Rodolfo Landim.